Caralho! No cavaco, hein? Caralho! Rock no cavaco, foda-se! Sabe qual o nome disso? Arte! Arte! Beleza, eu achei que... Você é um artista! É isso que você é! Eu ia falar, tipo, só o nome da música, tá ligado? Não, você é um artista e tem que ser reconhecido como tal! Não, tamo junto, pô! Nós somos um artista! Você tá de bobeira! Vamos lá, tu não tá trabalhando, não tem nada pra fazer... Normalmente, assiste a uma série ou, tipo, você fica tocando o cavaco aí? Cara, eu... Esse é um passatempo pra você? Cara, nesse momento é! Eu espero que mais pra frente vire algo profissional! Não, então, não, não! Mesmo se você for... Tá, é, pra caralho! Pra caralho! Tipo assim, um bagulho que você fala assim... Tipo assim, o mesmo passatempo, eu vou falar de mim... Bar, série, porra, mexendo no celular, ouvir música pra você... Ficar com o cavaco aqui! É, tem o teclado agora que eu também tô, então às vezes eu pego, dou uma tocadinha e tal... Mas assim, eu vou... Eu passo muito tempo do meu dia com isso, assim... Caralho, moleque! Tipo tempo livre! Tipo terapia! Ah, não gosto de game, nada! É, é tipo isso! Mesmo que seja, tipo, todos os dias... Sei lá, tem semana que às vezes eu pego, faço a mesma coisa todos os dias, mas eu faço! É que, cara, instrumento você tem que tocar todo dia! Tu já passou, tipo assim, três dias sem tocar todo dia? Cara, já, mas assim, é... Em viagem? É uma das primeiras coisas que eu faço quando eu volto, assim... Tipo, uma das primeiras coisas, eu fico meio doente, assim, quando eu não tenho... Caralho, que loucura! É, meio que... Caralho, mano, preciso de um negócio! Tanto que às vezes, sei lá, porra, me meto em uma viagem, assim... Aí eu vou fazer um... Tipo, eu vou pra um barzinho, alguma coisa, que tem um cara tocando... Eu fico, caralho, esse moleque podia perder o braço só pra eu tocar no lugar dele! Tá ligado, assim... Eu fico nessa, nessa brisa de tocar, ó... Sabe quem pensa isso também? Esses malucos que saíram na porrada! É tipo isso. No Brasileirão 2022! Maiores tretas, maiores porradarias, maiores pessoas tentando fazer as outras perderem o braço enquanto estão em campo. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal, segue a gente, porra! Puxa, vai cair o braço que eu te pergunto agora! Porra! Se quiser arranca o meu e te dou pra você dar o like! Porra! Fred contra Bruno Henrique! Gostoso, hein? O Fred se aposentou, né? Então foi meio que uma das últimas... Últimas, né? Não sei se foi a última. Uma das últimas tretas dele foi essa aí, né? É, acho que é treta, foi... Mas silêncio treta. É, olha aí. É sem grande expectativa. E agora confusão, hein, Fausto? Agora confusão, Fred e Everton Ribeiro. O Fred que no jogo contra o Botafogo teve aquele lance polêmico. O árbitro terminou o jogo antes do Botafogo cobrar uma falta. E antes, logo depois do Fred ser expulso. E agora o Fred arruma outra confusão. Clima pesado, quente. Fred e Everton Ribeiro. E agora os jogadores do Flamengo vão querer a expulsão do Fred. Mas peraí, o lance que eu vi foi o João Gomes empurrando ele ali depois. É óbvio que ele tá... O Fred tá totalmente fora de controle. Alguma coisa aconteceu, ó. Olha lá, ele tá falando com o Gabigol. O João Gomes chegou e foi expulso. Bruno Henrique e Fred. Os dois pra rua. Ih, os dois tão batendo boca, ó. É o quê? É o quê? Olha lá o Fred, ó. É, rapaz. E um lado é um Fred e do outro o Bruno Henrique, ó. E os dois batendo boca, hein. Os dois ali, uma discussão bem acalorada, né. E agora, novamente, Bruno Henrique e Fred, né. Eles saíram do gramado, da beira do gramado. E a confusão segue rolando entre os dois. Pancadaria, agora... Pô, mas viu? Ô, Guilherme. Mas que coisa ridícula aí, Piperda. Não, patético mesmo. É ridículo porque os caras tão esperando o quê? Pra tirar os dois? Eles tão querendo isso. Isso tá claro. Evidente que eles tão querendo isso. O Fred fica meio possuído, né, moleque? Cara, sabe aquele maluco que sai da balada completamente transtornado? E é, tipo assim, a camisa já aqui, assim, rasgada, toda errada. E os amigos queiram segurar o... É loucura, pô. É loucura. E ele é gostoso, né. Ele é forte, né. A saída ali do vestiário é loucura. Eu conheci o Fred agora. Conheci de... Pessoalmente, assim. Falei com ele e tal. Ele é um cara calmo. É um cara... Ele é uma pinta mesmo? É bonito. Porralto. Mas ele é um cara calmo, calmo, tranquilão. Pô, moleque, parece que... Assim, quando ele abre o olho, é assim, ó. Que isso, meu camarada? É, moleque. Eu vou te pegar. A língua pra fora, eu gosto de maluco. Que isso, irmão. Segura aí, cara. Tô com medo um pouco, caralho. Maluco do caralho. Pô, eu não saio na mão ali, não. Nem fudendo. Pô, tá maluco, cara. Eu sou o... Pô, eu corro mais que o Bruno Henrique. Se for mais... Pô. Esquece. Ferreirinha e Bruno Mendes. Grenal é foda. Cara, o que ele fez é uma das coisas que mais irritam no futebol, tá? Tipo, a gente fala disso. Foda-se. Foda-se. Pô, é que é assim, né, ele dá aquela irritada, tipo assim, que ele não olha, é tipo de deboche, sabe? Isso irrita mais do que se de repente você tomar um soco na cara. Pô, é meio que assim, me dá um soco na cara pra eu ter um motivo, porque ali meio que o cara só tá tipo na dele, tá ligado? Mano, essa é foda. Pô, tem que ter muito sangue frio pra não... E sabe qual é a parada, que é difícil mais ainda? O Ferreirinha é isso aqui, pô. Então você, tu vai assim, pô, eu me engano com esse cara, não é possível. Não é possível quando eu vou me enganar com esse cara. Tanto que quando chegou o Bruno Mendes, cara, ele vai de base, né, ele já sai dali, né, porque ele sabe que assim, se ele continuasse ele ia pro saco, né? O Ferreirinha vai embora, né, moleque? Nossa senhora, não tem o que fazer. É muito difícil. E o Grenal incita a violência, né, não que eu tô incentivando os torcedores a brigarem, mas assim, é um clima, o clima é diferente, pô. Tu fica bem bolado. Vamos ser sincero aqui? Eu sou narrador, né? E aí quando tem esse tipo de acontecimento, a gente sempre fala na transmissão, não precisava disso, cenas lamentáveis, o caralho é bom demais, filho, o pau estancando ali. Você que está assistindo o jogo, saiba que por dentro o narrador... Todos, todos, lógico. Briga, 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 briga. Dá audiência, pô, é um bom entretenimento e a vontade do narrador é, cara, começar a narrar, virar o UFC. É, exatamente, viu, o UFC. A vontade é... O Ferreirinha, vai na esquerda. O uppercut, entrou! Entrou o uppercut, porra. Tipo assim, aquela briga lá do Palmeiras e Penharol. Que que é isso, filho? Absurdo! Que que é isso? Muito foda. Muito foda, muito foda. Foco na cara, que a câmera pega, isso que é bom também. Quando a câmera pega um foco, é muito foda. Não, muito foda. É muito foda. E aí o narrador, ele tem essa missão, velho. Isso que é complicado, de falar calma, pô, não precisava disso, mas no fundo ele fala que delícia. Eu poderia estar narrando esse direto de esquerda aí que ele deu, pô. Perfeito. É bizarro. O que acontece? Felipe Melo, Felipe Melo tá no meio, né? Então, tem jeito. Aperta Marinho, falta, pega o árbitro. Falta, aí já chega o Felipe Melo empurrando o Marinho. Manuel também chega empurrando o Marinho. E o árbitro vai meter cartão vermelho no Marinho e me parece no Manuel. Cartão vermelho, o árbitro tá distribuindo ali. Pro Marinho e, pelo que eu entendi, também pro zagueiro Manuel, Guilherme Silva. É isso, e agora foi o que eu disse em instantes, né? Em segundos, vai ter confusão. E o Felipe Melo já tá ali brigando com o Davi Luiz. O Flamengo diminui o placar, pode chegar o empate e vai dar confusão. O Felipe Melo muito exaltado, vai pra cima do Davi Luiz. E aí chegam aqueles jogadores pra acalmar os ânimos. Porque o Felipe Melo tá muito exaltado. O Davi Luiz também reclama por ali, fala com o jogador. O Vidal chega pra afastar, o Rodinei também. O Cano afastou o Felipe Melo. Confusão no Maracanã. Situação bastante complicada. E tudo começou naquele momento, né? Do Gabigol com o João Arias. E agora a situação deve piorar nesses minutos finais. Eu acho que começou com a disposição do Fluminense. Seguinte, ó. Ganhando o jogo. 40 do segundo tempo, não tem mais jogo. Acabou. Cara, eu não consegui entender direito o que aconteceu. Mas assim, eu tendo a achar que o Felipe Melo é culpado de alguma forma. Ele ficou muito marcado, não tem jeito, né? Não tem jeito. Tipo assim, eu acho que nessa vez ele nem foi o culpado. Cara... Pô, ele tá no meio do bagulho, porra. Será que eu conto aqui, meu negócio? Eu tenho uma historinha com o Felipe Melo. Vai, vai legal. Será? Caralho, vai legal. Agora não. Mano, seguinte. Uma vez o Eduardo Batista era técnico do Palmeiras. Eu fiz uma pergunta pra ele, falando assim. Pô, Felipe Melo te ajuda ali. Tinha acabado de chegar também. Felipe Melo te ajuda nos treinamentos aí. Porque ele é um cara que gosta também de tática. Já falou que de repente quer ser treinador e tudo mais. E aí o Eduardo Batista olhou pra mim e falou assim. Não, aqui tem comando. Aqui quem comanda sou eu. Não sei o quê. Claro que são jogadores importantes. Mas ficou bravo. Ele não entendeu a pergunta. Eu quis a moral pro Felipe Melo. E pra ele também. Tipo, pô, tem um cara que consegue me ajudar também. Assim, ficou puto. Passou, sei lá. Acho que passaram uns dois meses. Teve um treinamento. Caralho, essa pô. Teve um treinamento. Aqui, ó. Acabou o treinamento. Felipe Melo vira assim e já aponta pra mim. Você. Dá uma palavrinha aqui comigo, irmão. Aí eu, tipo assim. Eu. Bobãozão. Ô, certezas. Bobãozão. Olhei assim, ó. Pra trás. Estagiário ainda, estagiário ainda. Não, não. Já como repórter, já. Aí, tipo assim. Olhei pra trás. Por que que ele tá falando? Daí ele. Você, irmão. Eu, eu. Daí ele. É? Você, dá uma palavrinha aqui comigo. Falei, que que é isso, cara? E o pessoal já na sala de coletiva. Que ia começar a coletiva. Aí os caras tudo falaram. Mano, eu fiquei gravando. Porque vai que ele te desse no suco ali. Tava registrado. E aí, porra? Não, mas daí ele chegou e falou. Pô. Você falou o negócio do Eduardo Batista e tal. Você sabe que a imprensa já pega no meu pé. Não sei o que. Bah, bah. Não faz esse tipo de coisa. Falei, pô. Quis dar moral. Ele interpretou errado. Ele, pô. Mas não faz isso. Já sabe que não sei o que é complicado. Falei, cara. Quis te dar uma moral também. Porque, porra. É que eu não falei pra ele. Mas, pô. Eu sou palmeirense. Quis dar uma moral também. E tal. Ele, não. Mas, pô. Não sei o que. Tem que tomar cuidado. Bah, bah. Falei, não. Mas demorou. Então, fechou. Saí com o cu na mão. Porque eu achei que ia tomar um socão. Só que, ao mesmo tempo, se eu tomo um socão, é legal, né? Então, é isso que eu ia falar. Legal, doidão. Mas, enfim. Essa foi a história. Se não for um soco que arrebente três de seus dentes. Ou que quebre algum osso. Ou que tem alguma fissura facial. Se for um soco pelo soco, seria melhor tomar um soco. Exato. Exato. Dito isso. Caralho, mas ele apontou. Moleque, se eu... Avante, palestra. Aponta pra mim. Ei, você. Rapaziada, valeu. Tamo junto. É o negócio. Vamos embora, vai pra casa. Porra, tá maluco. Não, é. Mas, assim, eu fui muito bobão. O que que é? Tipo, era eu só, mas, enfim. Vitinho e Calegari. Fla-Flu, vai. Fluminense. João Gomes tentou o carrinho. André, briga por ela. Pisa na bola. Falta no Calegari. Foi nada. E ele se estrapeou. Opa! Saiu na mão. Saiu na mão. Vai. Vermelho pros dois lados. Agora sim. Tirem as crianças da sala. Vai em vara, hein? A porrada jambrou nesse momento no engenheiro. Não, não, não. Ele deu um soco, o Marinho. Ué. O Calegari não fez nada. O Calegari foi em cima dele e tomou um soco. E em cima não é vermelho. Foi o Vitinho e o Calegari. Agora a gente vai rever. Tá, o Calegari sentiu. O Vitinho deu por baixo. Aí ele tira o pé. O Calegari vai pra cima. O Vitinho dá o bote. Não é pra expulsar o Calegari, gente. Botadão de esquerda do Vitinho, hein? Não, não vá, vá. Mais um Fla-flu. E eu arrisco a dizer que essa foi a vez que o Vitinho demonstrou mais raça. Mentira, mentira. Mentira, sacanagem falar isso, cara. Sacanagem. Vai ser pafui, hein? Vai ser pafui. Não, mentira, mentira. Vai ser. Pô, ele não mostrou esse vigor. Moleque, filho, ele vai pro... Soco na cara! Ele vai pra trocação. Caralho, moleque. Soco na cara. E é bom demais que o Calegari achou, né? Que ia de repente intimidar, né? Tipo, ué, já toma. Já vai ficar esperto, sabe? Não sei lá, toma. É, cara, fica meio em choque ali. Hã? Hã? É, pô, é. Fica sem reação, né? Porra, pode crer, né? Pô, é bom demais. Boa, cara. É bom demais. Adson contra o Santos, vai. Pegou praticamente todas as bolas, a tal da segunda bola, os rebotes. Aí o Adson pediu também, né, Adson? Olha lá. Mas não é essa daí, não tem. Tá errado o Felipe Jonathan. Tá errado o segundo que chegou que eu não vi. O juiz vai ter que tomar as providências, tomar cartão amarelo. O Adson fez o que ele achou que tinha que fazer na hora. Só assume o risco dessa bobagem aí de novo. Quem fez a falta dele, acho que foi o Juan. Ou o Juan ou o Angel. O cara fez a falta e saiu de lado. Os outros vão querer fazer o quê? Uma lição de moral? Cara, e o Adson também é filé de borboleta, né? Aí não tem jeito. Eu acho que é a mesma situação do Ferreirinha, tá ligado? Exatamente, moleque. Ele fez a graça dele, só que ele não chamou a torcida, né? Ele chama a torcida no drible. Então, assim, ele parece que sai como um cara, mano, tranquilinho e tal, mas ele também já foge da confusão. Mas... É, o erro, o erro não, né? A coisa ruim do cara que é bom do drible é que ele sempre não é tão bom de porrada. Se tiver um cara bom de drible que se garanta no soco, esquece. Entendeu? Porque ele vai driblar. Se vier um cara brabo e ele for brabo também, ele... Pô, já é aí, caralho! Porra! Mas não vai, não acontece isso. Pô, agora você foi bem, né? Porque acho que eu tô tentando pensar que um cara que é driblador pra caralho... Ih, porra, espivetado! Que fortinho que sai... Tipo, talvez, talvez... Um José Alto, tá ligado? Tipo... É, então, talvez um Shaquiri. Se parar pra pensar, entendeu? Não, beleza, mas é porque o Shaquiri... Eu entendo que ele seja o maior habilidoso, mas assim, ele é rapidinho. Mas ele é rapidinho e tal. Mas o Shaquiri não é esse cara que, porra, vai na ponta e faz o diabo, tá ligado? E dá uma lambreta. É, pode ser. Mas é porque eu tô falando assim, ele é rapidinho. Sim, sim, eu entendo, eu entendo. Eu entendo. É tipo você pegar esses caras aí de filé de borboleta e colocar no corpo de um, né? De um parrudinho, assim, mas... É. Não tem, não tem. Ou nem no corpo, tipo assim, tu vê que o maluco é brabo, tá ligado? Os caras são brabos. Eles são só arisco. Foda, complicado. Gabigol, menor expressão de um cara do Santos. Olha como é que vem o... Olha como é que o clubismo é foda, né? Eu, cara, eu não quis desmerecer o Gabigol, só que... Não, ele foi mal. Eu já joguei o menor expressão. Perdão, Gabigol. Perdão, cara, também. Por que o Gabigol fez gol no meu time pra cara e vai se foder? É, e o Marinho? É. É o Marinho, acho que foi o Gabigol no lugar dele, né? Gabigol no lugar do Marinho. São as alterações na equipe do Flamengo. E o Everton Ribeiro, né? Fechou o tempo. Briga na Vila Belmiro, no gramado. Briga no gramado, na Vila Belmiro. O Gabigol, que acabou de entrar, já arrumou uma treta. Confusão na Vila Belmiro. Daniel Leandro. É, confusão. Tá, confusão generalizada ali. Armou o Gabigol. E o Everton Ribeiro também deixou o gramado, viu, Zé? O Everton Ribeiro também acabou saindo. Então, são três substituições. Olha o Gabigol lá, ó. Metendo o dedão ali na cara do Bauerman, do Eduardo Bauerman. Acabou de entrar, hein? Mas o Gabigol é fio desencapado mesmo, hein? É, rapaz. Ele foi pego pelo Zanocelo. E foi pra cima do Zanocelo. Agora sim aparece a imagem. O que que aconteceu? O Gabigol tava com a bola e o Zanocelo deu um carrinho ali. E pegou. O Gabigol se levantou, foi. Deu uma peitada do Vila e do Zanocelo. E aí fechou o tempo. Mas foi uma peitada do Gabigol em cima do Zanocelo. Por isso, cartão amarelo pela falta do Zanocelo. E cartão amarelo pela revolta. E pela peitada que o Gabigol deu em cima do Zanocelo, hein? Cara, eu achei, assim, desnecessário, tá ligado? Uma parada desnecessária, desnecessária. Como entretenimento, repito, é uma delícia. Um excelente entretenimento. Inclusive o narrador, ele... Se você prestar atenção, ele fala a palavra peitada com gosto. Mais dez vezes. E deu uma peitada. Ele deu uma peitada. Uma peitada legal. Ele enche a boca, né? A peitada, exatamente. É, mas assim, o Gabigol foi... Ah, cara. É que é foda, né? Não dá pra saber também o que rolou no bastidor, o que ele ouviu do Santos, assim. Mas, porra, faltou de repente... Puta, falta falar isso dos outros, né? Mas fala. Mas faltou gratidão ali, talvez. É foda você falar que outras pessoas são ingratas, né? Mas faltou, talvez, né, cara? Não precisa arrumar aquela confusão. Se ele que era um cara, nada a ver. E outra, ele dá a tumba, acho que era um zanocelo. O zanocelo mó bonzinho, tipo, mano, você bobão, o que você fez? Por que você fez isso, sabe? Tô na minha. Aí já o pau canta, filho. Não tem jeito. E o Gabigol, ele é meio... É porque é foda também, né? O Gabigol, ele é muito maior do que o zanocelo, tá ligado? Então, ele já vai. Porque ele sabe que ele é o Gabigol. E ele sabe que o cara que tá ali não é do tamanho do Gabigol, entendeu? É foda. Sim. Complicado. Sim. E aí, mais uma vez, o Gabigol tomando desporro. Agora do Diego Ribas, Gil. Esse vídeo é pica, tá? Vai. ...de tensão na entrada do Flamengo no vestiário, logo depois que o time deixou o campo. Vamos escutar. Não sei se todo mundo sabe, né? Esse é o conhecimento do público aí e tal. Mas... Eu não sou o maior fã do Flamengo. Pô, mentira. Eu jurava que você gostava, mano. Eu não sou o maior fã do Clube de Regas do Flamengo. Ah, simpatia! Não é uma coisa que passa na minha cabeça. Não. Não. Agora, esse vídeo eu achei pica, pô. Muito foda. Muito foda, né? E ele remete uma lembrança nostálgica da época de escola. Por que que eu falo isso? Quando o Diego fala o bagulho, o Rogério Senna, ele tá rindo. E aí, no momento que ele fala, você... O Rogério... É, então, tipo assim... Sabe quando, de repente, você tá zoando na aula? Ou você estava zoando na aula? E aí, alguém falou um negócio engraçado, e a professora dá aquele petir, você vai começar a rir, você nem rir. Você... Daí, você fica quieto, tá ligado? Aí, você fica... Não, foi suave. Só que, tipo assim, você achou bom. Por que? Você achou bom a piada do doidão, que falou de química, alguma parada engraçada. Só que você não quer se juntar a ele. É, você não quer... Você não pode se juntar a bosta. Tá ligado? Porque sabe que é errado o que ele fez. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Porra. O moleque fala... Daí, você fica com essa cara, mano. E a professora aqui, ó. Por que não dá? Vocês são loucos. E bababá, eu não aguento mais. Pode crer, vai ter falta. É, porra. E tem um carinha que faz uma risadinha. Aí, tipo assim... E assim, não tem mais nada. É tipo um latidinho e acabou. Porque acabou a graça. Não tem mais graça naquele momento. Porra. É putaria de bom, filho. Você olhar o cenário todo... Ah, o macros. Porra. É loucura. Bom pra caras... Ai, meu Deus. Enfim. Rapaziada, deixa o like. Ativa o sininho. Depois desce, deixa. Se inscreve no canal. Segue arroba Vega Lopes. Segue arroba Pedro Certezas. E é tudo nosso. Tchau. Valeu.